Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo 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 Hoje eu posso ser Um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo Teu poder Renascer Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo Teu poder Renascer Renascer Vem, Espírito Santo 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 Fluir em mim Vem Espírito Santo Com Teu poder Provoca meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com Teu poder Provoca meu ser Fluir em mim Vem 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 Obrigado.